Caramba, é Soriana, mano, esse bicho chato pra caralho, já tô chorando, vamos nessa porra aí, caralho, aqui ó, vai, gente, vamos, então só vamos, então só vamos nesse bagulho aí, mano, como é que vai ser o esquema aí, eu tava viajando aqui, outra coisa, iiii, ele nem que der mole, nós pega, não, beleza, então, eu tô com o Ignite, velho, tô com o Ignite, a gente só, só dá o dano massivo, ele tem que fazer o base, ele tem que ir sozinho, tá ligado, os caras vão vir pra cima dele e aparecem nós, tchanan, coloca uma large aí, será, vai, 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 aqui, 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 cavalo, 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 Ignite, Ignite, Nossa, linda, caralho, porra, caramba, mano, tô gostando, hein, mano, caralho, eu tô gostando, hein, mano, caralho, eu não gosto da união, fica com essa bola em mim, olha isso, mano, ah, vai se ferrar, velho, a play, a play, a play, deixa eu pegar o nível 3, mano, já foi, só foi, eita, porra, que isso, tá bom, vai, vai, mano, você tá, você tá parecendo o Lansantana ali, mano, vesgo pra caralho, eita, nossa, fui solado, fui não, fui não, fui não, fui não, fui não, mano, não dá, esse trovão, ela dá 3 hit em mim, e estourou o trovãozinho, tá ligado, é muito forte, caralho, mais um, não dá, impossível, vou ter que ir pra base, caralho, já dobrou meu farm, moleque desgraçado, o nego é muito tryhard, velho, o nego é muito tryhard, o nego viu que eu ia pegar pra me caluterar, velho, com certeza, vai morrer, dribaldinhos, vai, vou chegar aqui, ó, vai te salvar, moleque, é nó, ai, caralho, tô com medo, boa, 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 boa visão, moleque, gibros, moleque, olha esse dano, fui solado agora, vai militar, vai militar, não, vou tentar não morrer, galera, paciência, ó, já, já, deu proteger pra ela, empolgante, ela, ela, ela faz o que, é um ataque básico, um bagulho em mim, e o outro, e já pronto, já perdi metade do HP, é, porra, ganca a mídia, hein, velho, pudeu, fui solado, fui solado, fui solado, fui solado, eu acho, vou ter que voltar, o que vai acontecer aí, vai dar ruim, né, truta, não, vai dar bom, olha o Fênix, como é que vai, amigo, eita, cuzão, eita, moleque, olha só, foi bom, foi bom, foi bom, mano, já tô sentindo que dá pra gente disputar facilmente uma Go4Lol, truta, e ser vencedor ainda da etapa, truta, Cadê o General? Cadê o General? Vou descer, 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 Ai, caralho, que isso, cara? É simples assim, olha a movimentação do boneco, viado, olha só, Nossa, nice call, nice call, Caralho, que equipe, Nossa, caralho, o que aconteceu aí, mano? Tentei smitar aqui, mano, a galinha, mano, tô viajando, vamos lá, vamos lá, então, vamos lá, então, vai, pai, tô de pau duro, tá morto, acerta a ult nele aí, vai, 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 eita, porra, Vamos, Aralto, vai, vai, Aralto, 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 Ih, caralho, será que ele vai querer fazer o que aqui, filha da mãe? Eu sou ladrão, rapaz, Eu mato ele, eu mato ele, eu mato ele, vamos voltar, vamos voltar, mano, que comunicação, tio, galera, galera, o que vocês estão, olha, olha, mano, tá vendo, porque é bom jogar com seus amigos, mano, comunicação perfeita aqui, caralho, velho, tô vendo minha testa aqui, mano, dá pra bater, Um bife danado aqui, viu, mano, tá, as entradas aqui, tá me deixando chateado, eles têm visão, a gente pega eles o bait, olha ele, ó, eu não sei onde que a velha, nossa, errou, deletado, bonita jogada, olha a graça do menino, ele de brautinho gaúcho, calma, tá em casa, ó, cavaleinho, 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 cavaleinho imundo do caralho, pera, tô com fome, guys, tu comer uma branga, aproveita agora que o dragon vai cobrar cinco minutos mesmo, Quando o dragon tiver faltando dois, a gente desinverte pra eu poder pegar a visão, entendeu? Pode ser, pode ser. Caralho, mano, vocês estão fazendo plano matemático, tio. Pô, isso daí é muita informação pra minha cabeça, mano, ô, só quero jogar minha rank de flex aqui na Humilda, mano. Mid, 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 mid. Eita, fez a reza. Ih, guarda, vai lá. Oi. Faz seu nome, faz seu nome. Caralho, maluco, farma bem, né, sauriana aí, né, velho, 25, 25 minutos, 200 de farm? Puta vida. Vazei, vazei, guys, vazei, guys. Oi. Eles gastaram tudo em mim, já gastou todas as lutes, galera, não luta não, guys. Mais um infernal, viado, mais um. Vai, só vai, só vai, só vai, guardão, só vai, só vai, confia. O chefe faz mais nada. Ó, aí, carinho, pera aí, pera aí, pera aí. 7x20, 7x20. Para o drag, para o drag. Vai, 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 pera aí. Eu tenho que vazar, guys, eu tô sem HP. É gol! Ah, ele tá de rolha, Nelson, né, meu truta? Ah, não, quer me roubar aqui do pai, tem mais respeito, tá falando com o Revolta. O nego tá com a língua piada, moleque. Para, 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 para. Guys, eu tô sem HP, tô sem HP, tô sem HP, mas vamo lá. Andei pouquizão, andei. Deixa eu pegar a boranga aqui, meu truta, tô com fome. Alguém tranca, velho. Eu tô dando um sentizinho básico, meu truta. Olha, ficou com quem? Seu meu truta, eu não sei, nem vou nem comemorar que tá muito difícil esse jogo. Nossa. Vai, 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 tô indo nesse, nesse carinha aí. Vai, ele mesmo, se eu vou. Aqui, aqui, ó. Vamo, vamo, vamo. Aqui, vem, né, aqui, guys. Eu estou começando a ficar enfudecido. Vai, tá morto. Ó o triplo, ó o triplo, ó o triplo. Ah, o copo lendo com esse Siqueira. Ah, eu não acredito. Oi. Ah, maluco, ó. Sou prevenido, mano. Tô lavando minhas mãos aqui, mano. Deixa eu pegar aqui um álcool em gelzinho. Eu vou pegar, vou solar esse daqui, ó. Vou pegar a karma, vou pegar a karma das costas, ó. Peguei, peguei, se liga. Olha o desespero. Ih, ela me viu como? Onde que ela me viu? Ai, meu Deus. Eu estou implacável, meu irmão. Pega, pega ele, pega ele. Ah, o Minion em mim. Ah, Minion, você tá me tirando, meu trusco. Deixa eu fazer meu nome, irmão. Ih, os caras estão pistolas. Qualquer coisa, pula pra cima dela. Que isso, cara, que eu tô tomando hit da torre. Não vai nela, não vai nela. Socorro, deixa eu morrer, não. Me morreu. Ah, tava sem zonhas, mano. Ih, fodeu, ó. Olha como é que vem ali o pônei, maldito. Ah, não acredito que vai dar bom isso ainda. Holy shit. Oh my God, Kami. Vamos mandar um mid-easy também, mó pau. É, ela me... Ai, caralho. Pega a árvore, a árvore. Nossa, mandou bem, mandou bem. Modesto, mandou bem, meu truta. É isso. Brasil! Ah, mano. Nada como fazer uma partida como o Faker no mid, né, irmãos? Nada. Nada. Ai, que delícia. Que... Vamos ver, vamos ver quantos PDL, vamos ver quantos PDL. Mano, mais uma vitória, guys. Mais uma vitória. Mais uma vitóriinha. Mais uma vitóriinha, meu truta. E você que tá assistindo, ó. Já deixa aquele like aí, hein. Eu fui pra MD3. Nem sabia que eu tava no MD3. Música Já fui save, baby. Break. Já fui save, if you break. Já fui save, baby. Break. Já fui save, if you break.